E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. E aí mano, tá de boa? Tá comendo, né? Hoje galera, tá um sol aqui em Londrina e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um rolê de xijota, porque eles já falam uns dois dias que eu não ando de xijota, porque tava chovendo e eu tava muito doente. Hoje eu já tô bem melhor da minha garganta, minha garganta tava muito ruim e eu acabei dando uma melhorada, então agora eu acho que eu posso sair de moto. Bom, vamos lá dar aquele rolê de xijota monstro que faz um tempo já que eu não ando e eu quero falar um assunto muito importante com vocês durante o vídeo, beleza? Bom, bora lá então. Antes eu só queria dar um aviso bem rápido. Eu queria apresentar pra vocês aqui rapidinho o aplicativo VlogFit, que eu encontrei aqui pra baixar tanto pra Android quanto pra iOS. Ele serve pra você fazer algumas montagens em suas fotos e seus vídeos. Se liga aqui rapidinho o jeito que funciona esse aplicativo. O aplicativo da VlogFit funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai lá, faz o seu login tanto com o Facebook quanto com o Twitter. Depois disso, você já vai tá logado e vai conseguir acessar ele. Se liga o jeito que funciona. Você vai poder escolher entre uma foto da biblioteca quanto uma foto direto da câmera. No caso, a gente vai pegar uma foto que já tem no celular. Ó, a gente escolheu uma foto aqui e eu vou colocar um efeito de óculos no meu rosto. Se liga o jeito que vai ficar, mano. Vai ficar muito louco. Olha lá. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha que bizarro, velho. E além disso, tem muitas outras funções também. Tem diversas outras funções ali, ó. Dá pra colocar áudio quando for vídeo. Dá pra colocar transição. Aumentar a velocidade. Dá pra mexer no filtro. Dá pra mexer em várias coisas. Esse aplicativo aqui é muito top, galera. Vale muito a pena. Vai lá no primeiro link da descrição e faz o download. Beleza? Então, vai no primeiro link da descrição que o aplicativo VlogFit tá aqui. Você pode baixar ele tanto pro seu Android quanto para seu OS. Tá disponível lá. Faz o download. Beleza? Bom, agora vamos pegar a XJ e vamos dar um acelero louco, galera. Porque já faz dias que eu não ando e eu tô muito afim de andar de moto. Então, bora lá. Bom, galera. Vamos que vamos dar um rolê de XJ aqui. Muito tempo sem andar de moto, mano. Muito tempo o negócio complica ficar andando sem moto, hein? Nossa senhora. Você pega o Uber daqui. Pega o Uber de lá. É 15h20. 15h20 de Uber, mano. Pra gente que grava vídeo é complicado, né, galera? E... É, Mike. Pega um táxi, então. O táxi é mais caro, mano. Não te merecendo. Não tá existindo nem nada. Mas táxi é mais caro. Vocês sabem disso. Bom. E, tipo, o negócio que eu tava pensando é que eu acho que eu tô decidido. Eu vou comprar um carro. E eu vou comprar essa semana. Essa semana eu vou comprar um carro, galera. Por quê? Porque agora a gente tem um cachorro também, né? É... A gente tem nosso cachorrinho. A gente vai precisar carregar ele. E nos dias de chuva tá complicado pra gravar. Tá muito complicado pra gravar nos dias de chuva. Porque de moto, mano. Nos dias de chuva você fica, tipo, impossibilitado, sabe? De fazer as coisas. E aí, mano. Acaba ficando um BO enorme. E... Eu só tô meio indeciso ainda em qual que eu escolho. Qual que vocês acham que deve ser agora? Audi ou Mercedes? Audi ou Mercedes? Foi os dois que eu mais gostei. De todos os carros que eu aluguei. Foi os dois que, mano... Que eu curti muito, assim. Curti muito. E agora eu tô na enorme dúvida entre esses dois carros. Bom... Aí o palpite tá aberto pra todos vocês. É, louco! Tá aberto os palpites aí. Comentem que eu vou tá lendo todos os comentários. E, bom... Vamos que vamos dar um rolê, mano. Um tijotão dando aquela esquentada aqui antes de dar uma esticada mais forte, né? Porque senão a motoca não aguenta. Tem que esquentar, né, fia? É... E, tipo... Mano, eu tô precisando faz tempo já de um carro, sério. O aluguel do último carro quebrou minhas pernas. Ficou caro pra caramba. Ficou caro pra caramba daquele Q3 branco. E daí eu peguei e falei, mano, cara, você quer saber? Não vale a pena. Tipo, o mais é alugar. Porque a gente já conheceu tudo que tinha na alocadora. Tipo, tem outros carros que eu nunca andei. Só que não tem na alocadora, entendeu? Tipo, Lunge Rover, Amarok. Tipo, não tem esses carros, sabe? Outro tipo de Mercedes. Só tem a 1.6. Então a gente ainda não conhece muito. Oi, rapaz! Moleque do céu, o que que é isso? Vai voar. Eu vou até apertar o amortecedor de direção aqui. Porque vai que... Vai que o negócio estima, né, mano? Você apertou o amortecedor de direção, já fica sexy a motoca. E, tipo, precisando de um carro também por causa do cachorro, né, mano? Vocês já viram aí nos dois últimos vídeos que o cachorrinho... Chegou chegando, galera. O cachorrinho, ele vai ficar aqui comigo. Entendeu? E... Ele vai estar em todo vídeo agora. Não vai ter jeito. Então, tipo, tem uma galera que já comentou... É, quero canal... Não sei o que, já era. Mano, o cachorro vai estar junto e pronto o final. Entendeu? Pronto. Pronto o final. Não é nem pronto-socorro. É pronto o final. O cachorro vai estar junto, entendeu? Só que, como sempre, eu vou sempre fazer os vídeos que vocês gostam. A gente vai fazer... Assim que a Letícia ficar bem, a gente vai fazer vídeo da gostosa da XJ6. Que a Letícia tá com a perna machucada. Vocês viram no vídeo de ontem, que eu postei, que a Letícia se machucou. Ela pegou e caiu, mano. Se machucou lá, entendeu? Então, ela não tá em condições de sair de casa. É... Não tá conseguindo nem andar, coitada. Então, não dá pra fazer o gostoso da XJ6 agora. Mas... Não é porque chegou o cachorrinho que a gente só vai fazer vídeo de cachorrinho. Não. O canal não tem esse tweet, entendeu? O canal é... O meu canal é o canal de vlog, né? E tem os motovlog também que a gente posta. Mas, atualmente, o pessoal gosta muito mais dos vlogs. Já descobri isso. Pra galera que não gosta dos vlogs, né? Galera gosta mais de vlog do que de motovlog aqui no canal. Eu vi isso aí numa votação que eu fiz. Eu fiz uma votação e, mano, o vlog ganhou demais. Demais. E, além da votação, eu também olho, tipo... Like nos comentários. Like nos vídeos, né? E... Tempo que a pessoa assiste o vídeo. E, realmente, os vlogs estão disparados na frente. Então, quer dizer o quê? Que a galera gosta muito de vlog aqui no canal. Gosta muito. Mas, enfim. A gente faz tudo junto e misturado do mesmo jeito. Afinal, o vídeo aqui é de moto. É um motovlog isso aqui. Esses vídeos, tipo, sempre vai ter aqui no canal. Vocês podem ficar tranquilos. É... Às vezes a gente tem uma dificuldade ou outra aí pra trazer vídeo de moto. Tipo... E, às vezes, acaba demorando um pouco. Mas eu sempre trago, sempre me esforço pra trazer conteúdo pra vocês todo dia. E diferente. Pra não trazer todo dia o mesmo tipo de coisa. Afinal, não é traz vídeo todo dia e já não é de hoje, galera. Entendeu? Tem gente que comentar que o canal tá falido, tá sem ideia. Eu trago um vídeo por dia já tem mais de quatro meses, eu acho. Tranquilo. Daí é uma vez ou outra, né? Que a gente fica doente. Tico a saúde. E daí a gente acaba parando de postar vídeo. Mas vamos lá. O assunto do carro. E o carro, Mike? Fé no pai que o carro sai. Preciso de um carro, galera. Urgente. Preciso. Necessito. Pessoa, não é de carro? Que louco. Só que tem que ser um carro top, né? Não pode ser qualquer carro, meu Deus. Porque aquele golzinho que eu tinha, só quebrava. Nossa, eu ficava indo na oficina. Tinha que ficar indo no mecânico. Eu tive que pagar guincho. Mano, é uma tristeza aquele golzinho que eu tive. Nesse dia que eu vendi ele, o cara falou... Depois de uns dias, o cara veio atrás de mim. Falou, viu os vídeos lá do carro, hein, mano? Daí eu falei, louco, sério, mano? O que você achou? Daí eu falei, ah, da hora. Só que tem pouco vídeo, né? Tem três. Um que você comprou, um que você estragou ele. Teve que ir de guincho. E o outro que você estava vendendo. Eu falei, ah, então tipo, essa foi a história do golzinho. Saudades, golzinho. E agora a gente está na cruel dúvida em qual carro pegar. Se é um Audi ou se é uma Mercedes. Entendeu? Eu só não sei o modelo ainda de qual deles, né? Porque Audi e Mercedes são marcas. E dentro das marcas tem vários modelos. E aí a gente tem que decidir ainda o que que vai ser. O que que a gente vai pegar. Eu quero comentário de vocês aí que eu vou estar lendo, beleza? E a gente vai trocando uma ideia. Não sei. Talvez eu dou aquela postagem ali naquela abinha comunidade. Que eu estou sempre interagindo com todo mundo. Para pedir mais uma opinião de vocês. Quem sabe. Mas, mano, estou precisando muito. Sério. Não está dando. O negócio aqui está complicado. Porque Londrina. Vocês estão vendo. Está esse solzão aqui. Mas só está agora. Daqui a pouco, tipo, o tempo do nada fica diferente. E chove. Chove, tipo, amargamente, mano. Chove, tipo assim, loucamente. Eu falo, mano. Mas que merda é essa? Entendeu? Londrina tem esses problemas. Londrina tem hora que complica para nós. Por causa do tempo. Mas, mas é louco da cabeça. Vai dando um jeito, né, galera? Vai dando um jeito sempre, mano. Olha. Essa moto aí é massa, mano. Essa GSX aí. O bagulho anda muito. Olha o cara ali. Chegou fechando o cara da moto. E ainda dá com a mãozinha, tá ligado? Olha. Uhul. Ai, meu Deus. O cara está lavando tudo aqui, gente. Está tudo mohado. Tudo mohado. Secretos. Secretos. Letters and channels. Letters and channels. Letters and channels. XJ. Você é louco, tio Botocca. Está merrando, hein, louco? Merrando. Não é com um boi na foto. Mas como é que o carro dá para a mãozinha, essa XJ? Loucura, meu amigo. E bom, né, galera? Vou ler o comentário de todo mundo. E vou atrás disso para a gente trazer um carro aqui para o canal. Porque um carro a gente pode trazer vídeos das interesseiras também. A gente pode fazer trollagem também. Dá para fazer muita coisa com o carro. Além de se livrar da chuva. Então, eu preciso de um carro, meu Deus. Mike, arruma um carro. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, não esquece. Deixe o like. E quem não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.